Ronaldo Angelim tá deixando o Flamengo depois de uma passagem belíssima com um gol decisivo, inclusive. Ele bateu um papo muito legal com o Mauro Júnior. Vamos acompanhar. Ah não, fica com a gente. Não vai embora não. Não vai embora se não vai. Ainda mais você, não pode não. Oi, meu ídolo, cara. Tô emocionado aqui. Só mais uns dois, três, uns, cinco anos, tá bom? Fica muito triste, é muito importante pro Flamengo. Muito mesmo. Essa foi pra amolecer o coração. Mas não tem jeito não, pessoal. O Flamengo não renovou o contrato do Angelim. E por tudo que ele já viveu no clube, as conquistas, as derrotas, as festas, os choros. Aos 36 anos, ele merecia voltar ao Maracanã. Couve aí, coube aí. Porra, cabeça de cearense é doída, né, rapaz? Até o capacete fica apertado, faz parte, né? O melhor e o maior estádio que eu já joguei. Você vai embora realizado no Flamengo? Ou você ali de ficar mais um pouquinho? Olha, eu vou realizado. Gostaria de encerrar até no Flamengo. Isso seria o meu desejo. Mas nunca é do jeito que a gente quer. E eu acho que eu fiz um bom papel, fiz o meu trabalho. O Ronaldo Angelim chegou em 2006. Vamos lembrar a sua estreia. Foi aqui, Ronaldo? Foi aqui. Contra quem? Foi contra o americano de campo. 4x2 a gente venceu o jogo. E você? Fiz um gol. 284 jogos, 6 títulos, Copa do Brasil de 2006, os cariocas de 2007, 2008, 2009 e 2011. E o Brasileirão de 2009. Eu sou teu fã, meu parceiro. Você é meigão, pô. Pô, meu irmão. Você é o maior zagueirão que tem no meigão. E aí, com o Terranha, lá do Ceará também sou de lá. O lance mais emocionante da sua vida como jogador, pra você? Qual foi? Ah, isso aí ninguém tem dúvida, né? Eu tô aqui no... Como ele, quantos rubro-negros também choraram, hein? Olha o bete. Levantou o Ronaldo Angelim. Gol! O gol do título brasileiro de 2009. Mas, ó, tem outro lance que ali também não esquece, hein? Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar. Que balacho! Gol! Neymar, já que fez isso com você esse ano na Vila de Almeida, tem que fazer isso lá com o Barcelona também, não tem não? Olha, eu vou torcer pra que sim, né? Ele não pode ter feito só em cima de mim, ele tem que fazer isso. Em cima dos outros adversários também, pra ele ficar com a história como ficou naquele gol ali que ele fez em cima de mim. Então, eu vou torcer pra que ele seja campeão mundial e faça um gol igual ele fez contra o Flamengo. O Ronaldo Angelim tá voltando às origens. Juazeiro, Juazeiro é onde eu vou morar, é onde eu gosto de morar, né? E é onde eu tenho minha família. Juazeiro do Norte, a cidade cearense que parou pra receber o campeão brasileiro de 2009. Eu gosto de ir lá pra casa, comer aquele meu angu com galinha caipira, né? E jogar futebol, pelado com meus amigos, meus irmãos. A esposa e os filhos já foram, levaram quase tudo, ó. Só tá com a roupa do clube. Só, tô com duas roupas aí, essa que eu tô aqui e um short e uma camisa em casa. Se sujar alguma, eu vou tá até lá. No momento, o Angelim tá sem clube. Mas, ó, não tá fora de forma não, hein? Eu tenho até um bom condicionamento físico, ainda tô levinho, tô magro, né? Se aparecer algum clube ainda que queira o meu serviço, eu vou tá à disposição. Você tem dúvida, rapaz? Ah, tomara que apareça. Se aparecer, eu vou tá à disposição pra jogar ainda mais um tempinho. E antes de partir... Essa é a última vez que você tá vestindo a camisa do Flamengo, pelo menos pra gente aqui? Sim, acho que sim. Tomara que esteja depois aí, quem sabe, um jogo de despedida pra gente fazer esse despedida da torcida. Mas, oficialmente, sim. O que você deseja pro Flamengo a partir de agora? Ah, felicidade, sorte, né? E um bom trabalho aí no ano que vem, tanto na Libertadores como no Brasileiro. Beleza. Valeu. Obrigado, hein? De nada. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. 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 Obrigado.